O tempo nublado deve continuar nos próximos dias com temperaturas altas e também chuva fraca. Confira a previsão do tempo para amanhã e já para sexta. A previsão do tempo marca temperaturas altas nesta quinta-feira. Mínima de 17 graus e máxima que chega a 35. O tempo fica encoberto com possibilidade de chuva fraca. Na sexta-feira as temperaturas caem um pouco. A mínima fica em torno de 18 graus. A máxima não passa de 22. E o tempo continua instável. Durante toda esta semana estamos aqui no canal de notícias, o telejornal da UPF TV apresentando uma série de entrevistas sobre os cursos de mestrado oferecidos pela UPF que estão com inscrições abertas ou inscrições que abrirão logo, logo. Hoje chegou a vez de falarmos aos profissionais formados em odontologia e que têm interesse em buscar qualificação. A UPF abre inscrições ainda neste mês para esse mestrado. E nós vamos agora, então, conversar com a professora coordenadora do curso, professora Márcia Borba. Seja muito bem-vinda ao UPF TV, professora. Queremos saber um pouquinho mais de por que é tão importante um profissional formado em odontologia buscar essa especialização por meio de um mestrado. Bom, eu acredito que o mestrado colabora muito para o profissional aumentar a sua visão crítica. Porque durante a graduação o aluno recebe uma grande quantidade de conhecimento. Ele não tem tempo de aprofundar ou ter outras visões daquele conhecimento. Então, no mestrado ele tem a oportunidade de aprofundar esse conhecimento e até de criar um novo conhecimento através da dissertação. Bom, com relação às linhas de atuação desse mestrado, quais são os focos de trabalho? Nós temos três linhas bem distintas. Uma é biomateriais, está mais relacionada ao desenvolvimento de materiais. A clínica odontológica é baseada em evidências, que envolve alguns estudos clínicos, avaliação de algumas técnicas odontológicas. E a linha de odontologia preventiva, que é uma linha que é mais voltada para a comunidade. Então, a gente tem alguns profissionais que vêm da rede de saúde pública e daí eles desenvolvem projetos dentro do seu próprio trabalho, tentando melhorar também essa situação da comunidade e da região. Ou seja, quem já é formado, quem já é dentista, indiferente da área que atua, se é na ortodontia, se é endodontia, vai encontrar identificação com esse curso. Sim. O nosso mestrado, a área de concentração dele é em clínica odontológica. E tendo essas três linhas bem distintas, ela contempla o tipo de profissional que é mais relacionado à pesquisa, o profissional que é mais relacionado ao consultório ou ao serviço de saúde pública. Então, eu acho que é bem ampla a nossa atuação. Bom, essa já é a quinta edição, o que prova, a procura, e também uma necessidade do mercado de ter profissionais com mestrado em odontologia. Isso. E, inclusive, a maioria dos nossos egressos, eles estão atuando já em universidades da região. Na própria UPF, ou universidades como a URI, ou no Chapecó. Então, existe hoje um bom mercado de trabalho também. E não só apenas na docência, mas também para ampliar o conhecimento dentro do consultório, fazer projetos de extensão, como pesquisador. Hoje é bem ampla essa atuação do dentista. Bom, professora Márcia, as inscrições abrem dia 24 agora, de outubro, e seguem até o dia 2 de março. É lógico que há um processo seletivo. Como é que funciona esta seleção? A seleção é composta de duas etapas. Numa primeira etapa, existe uma prova escrita, conhecimentos de clínica odontológica, e também de conhecimento da língua inglesa. E, na segunda etapa, a gente faz uma análise de currículo e também uma entrevista. Até para ver o perfil do aluno, em que linha de pesquisa ele se encaixa melhor. Então, a gente tem essa fase também de conversa, para ver os interesses do aluno de acordo com o programa. Quem ficou interessado consegue outras informações diretamente na Faculdade de Odontologia. Exatamente. A nossa secretária, Fabiana, vocês podem entrar em contato com ela para receber mais informações. E, em breve, o edital vai estar no site também do PPG Odonto. Bom, agora a gente vai reforçar aqui as informações. Professora, muito obrigada. Parabéns pelo seu dia. Hoje é dia do professor, né? Folga para os professores. Parabéns. Parabéns a todos. Obrigada. Bom, as inscrições, só reforçando, então, abrem agora no dia 24 de outubro e vão até o dia 2 de março. Outras informações pelo telefone 3316-8395 ou no site que está aparecendo aí na tela. E já estão abertas as inscrições para o projeto Colônia de Férias da Prefeitura de Passo Fundo. As atividades vão ser oferecidas durante o período das férias escolares em janeiro do ano que vem. Pais interessados em matricular seus filhos devem procurar o quanto antes pela secretaria nas escolas onde seus filhos estudam e já estão matriculados. A colônia de férias do município é de graça e tem vagas limitadas. Outras informações pelo 3312-3070. Hoje é o dia daqueles profissionais que têm a missão de ensinar, de transmitir o conhecimento, de passá-lo adiante. Nesta quarta-feira, dia do professor, nossa equipe foi conhecer o trabalho de um grupo de educadores com alunos diferenciados. A reportagem de Fábio Eberhardt e Clayton Abreu nos mostra que não há barreiras para o conhecimento. Professores engajados para fazer a diferença, seja no ambiente que for. No presídio regional de Passo Fundo, não existem grades que impeçam a entrada do conhecimento, muito menos do desejo de ensinar. Como professor, nós estamos desenvolvendo um trabalho de conhecimento, mas, acima de tudo, de respeito à vida. Júlio é um dos oito professores que trabalham no Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos da Escola Julieta Vila Mil Balestro. Hoje, são quase 70 alunos. A gente vê mudanças com aqueles que a gente convive, com aqueles que já passaram pela minha vida, alunos que muitas vezes me reconhecem na rua e que a gente não lembra mais quem é. Mas, depois, na retomada da fala, a gente percebe o quanto de importante foi a presença do professor na vida dessas pessoas. Quem opta pelas aulas tem a pena reduzida, conquista a oportunidade de se alfabetizar, de concluir o ensino fundamental e médio, o que faz a diferença na futura liberdade que tanto deseja. Desde que a escola iniciou seus trabalhos nos anos 90, mais de 1.500 alunos passaram por essas salas de aula. Para muitos, esse é o único momento diferente do dia a dia. E é nesse momento que a figura do professor é de fundamental importância. Ele é o elo entre o conhecimento e quem deseja aprender. A gente aprende muita coisa, né? Eu, que não estudei lá fora, aprendo muita coisa aqui dentro. Tudo aonde que tu ir, precisa, estuda, né? Se quiser ir trabalhar em qualquer lugar, é quarta série, primeiro grau, tem que ter que ser completo, depende do serviço. Com 25 anos de magistério, Leonita escolheu trabalhar na escola. Sempre esteve com crianças e adolescentes, mas resolveu mudar de vida e abraçou com carinho o novo desafio. Ela mora no interior de Ernestina e três vezes por semana pega a estrada e vem dar aula. Eu me identifico com o lugar, com os alunos, eu tenho respeito por eles, eles têm por mim, como nós já conversamos. E eu acho que é isso. Há uma troca de ideias, uma troca de conhecimentos. O esforço de cada um desses profissionais já dá resultados, que podem ser vistos em cada estudante. Eles aprendem palavras, conteúdos, histórias, constroem frases, se modificam aos poucos como indivíduos para melhor. É uma luz dentro do sistema penitenciário, não só aqui, eu acho que em todo lugar que tiver a penalização, eu acho que a escola é o fundamento, é a recuperação, é a ressocialização em si, a escola. A escola, além das nossas visitas, os professores são outra luz próxima de nós. E se nessa relação entre aluno e professor algo de bom acontecer, tudo terá valido a pena. Se eu tiver um aluno que corresponda àquilo, que é o meu objetivo, eu me sinto feliz. Mas aqui a maioria, aluno meu, dificilmente reprova. Ensinar é uma arte que requer mais do que simplesmente transferir informações. É a sabedoria de criar possibilidades para que cada ser humano possa se construir e se desenvolver. O quanto um professor ajuda a formatar ou a formar a personalidade de uma criança, de um adolescente, e os reflexos dessa influência na formação da personalidade de um adulto. Então, o professor é tudo. Nós temos que investir, acreditar e revolucionar na formação de professores. Que ainda não realizei tudo aquilo que eu quero. Eu ainda quero pôr em prática o jornal da escola, que é um objetivo desde o ano passado, que eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. A senhora não vai desistir? Não, jamais. A gente nunca desiste. Nós não desistimos nunca. Parabéns a todos os educadores, em especial aos mais de mil professores da Universidade de Passo Fundo. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, ao meio-dia e trinta. Esse programa tem outros dois horários alternativos, sete e meia da noite e dez e meia da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto